Eu estou vendo muito afiliado no Instagram, afiliado que tem aqueles achadinhos Shopee, Aliexpress, usando o Manichat e pagando caro no Manichat para poder entregar suas automações que respondem os comentários. Eu, inclusive, já ensinei você a fazer isso aqui no canal, nesse vídeo que está passando aqui ou aqui nesse card agora. Só que tem um problema nesse tipo de automação. Como você pode dar uma olhada aqui na minha tela, essa é uma automação muito cara. Olha só, se você tem uma base engajada de seguidores que comentam, que automatizam com você aí, você, por exemplo, 2.500 seguidores, você já vai estar pagando aqui uma casa de 25 dólares por mês. Se você vai para 5.000 seguidores, 45 dólares por mês. A questão aqui é que nem sempre você já tem um retorno dessas suas vendas como afiliado, desses produtos da Shopee, do Aliexpress, que compense você investir em uma ferramenta aqui, por exemplo, de 200, 250 reais por mês. Isso escala conforme vai crescendo a sua conta do Instagram, conforme as pessoas vão interagindo, isso vai aumentando cada vez mais. Chegando aqui aos incríveis, olha só, 95 dólares para 15.000 contatos. Não é 15.000 seguidores, é 15.000 contatos engajados aqui no caso. Cara, quase aí ou mais de 500 reais para você poder automatizar. E aqui eu quero te mostrar a forma que eu estou fazendo para automatizar nesse momento, pagando muito mais barato, utilizando uma ferramenta chamada Typebot. Eu estou com algumas automações minhas aqui na tela para você ver, de produtos que eu entrego. E aqui eu vou criando automações chats do zero praticamente, para poder conversar com a minha audiência de forma muito barata. E olha só, eu estou utilizando o plano ilimitado, como você pode ver. Como é que eu consegui esse plano ilimitado? Se você ainda não assistiu a minha aula onde ensinam você a instalar o Typebot ilimitado, pause esse vídeo aqui e vai lá assistir. Lá eu ensino você a ter o seu próprio Typebot de forma ilimitada, sem precisar pagar uma fortuna para isso. Porque a gente sabe que o Typebot oficial é pago em dólares, ele é muito caro. E aqui não. Aqui esse Typebot está rodando dentro do meu servidor e eu pago uma bicharia de 30, 35 reais por mês basicamente aqui, para ter acesso a isso tudo. Então, aqui por exemplo, vou te dar um exemplo de um quiz de maquininha de cartão. Eu usei esse quiz aqui, olha só, para poder vender muita maquininha de cartão e ainda uso ele até hoje. Bom disso, aqui é o robô inteligente do Léo. Vou te ajudar a escolher a melhor maquininha. A pessoa clica em sim. Esse aqui é um fluxo bem simples, mas que funcionou muito aqui para mim. Então, você já tem alguma maquininha ou vai ser a primeira? Eu vou colocar, vai ser a primeira. Então, ele vai perguntar se tem CNPJ ou vai ser CPF? Eu marquei aqui, tem o PJ. É importante que imprimo receba em papel? Sim ou não precisa? Vou colocar aqui sim, muito. Daí ele vai me dar aqui, olha só, algumas opções interessantes de acordo com as respostas que a pessoa me deu. É como se fosse um quiz, olha só. Então, ele deu aqui uma, duas, três, quatro, cinco opções de maquininha e o que acontece quando a pessoa clica? Ela vai direto para o meu link de afiliado. Eu rodei isso daqui em uma campanha no Facebook e a gente teve um retorno absurdo justamente por causa de uma automação tão simples como essa daqui. Aí eu te pergunto, como que você faria isso daqui fora do seu Instagram? Por exemplo, em uma conta do TikTok? Você não faz, porque o Manichat só alcança os produtos da meta ali, né? Facebook, Instagram. Você tem até a possibilidade ali de integrar com o e-mail também, com o Telegram. Mas aqui nesse caso, ele vai funcionar para todas as suas redes sociais independente de estar preso numa ferramenta ou outra. Mas como é que é a base disso? Como é que você programa uma automação dessa para funcionar? Olha aqui dentro do meu Typebot essa estrutura. Eu até tirei minha câmera aqui para não atrapalhar você. Mas o Typebot, basicamente, ele tem uma barra lateral, como essa daqui, onde você pode inserir o que eles chamam de bubbles, que são blocos de conteúdo. E aqui embaixo você tem também como capturar mensagens e informações do usuário. Mensagem de texto, número, site, telefone, botão, data. Aqui você colhe as respostas do usuário, as intenções do usuário. Aqui nas condicionais é a inteligência da sua automação do Typebot. Aqui você pode inserir e definir, por exemplo, uma variável. Você pode definir condições. Você pode redirecionar essa pessoa para uma URL, botar um tempo de espera. Enfim, tem muita coisa aqui de condicional que você pode utilizar. E aqui embaixo é o ouro do Typebot. Olha isso, gente. Você pode integrar com Google Sheets, Google Analytics. Você pode fazer o Webhook. Pode integrar com o Zapper, o Pixel de Facebook. Inteligência Artificial da OpenAI. Inteligência Artificial do Eleven Labs, que transforma texto em áudio. Então você pode fazer uma série de coisas aqui dentro, que você não consegue fazer em outras automações, onde você fica preso nelas. Como, por exemplo, é o Manichat. E não me entenda mal aqui. Eu não estou falando mal do Manichat. Inclusive, foi uma ferramenta que eu usei durante muito tempo, até conhecer isso daqui. Para mim, não fez mais sentido assinar o Manichat. Para ter uma limitação de contatos pagando em dólar, é um preço caríssimo. Se aqui, por exemplo, com R$50,00 por mês, ou R$30,00, depende do servidor que você encontrar. Lá no método A Nova Automação, a gente explica isso para os alunos. E para você que ainda não conhece, A Nova Automação é o meu mini treinamento, onde eu ensino vocês a fazer isso daqui por um preço absurdamente barato. E eu falo de preço, porque eu sei que preço é importante. Sim, muita gente não tem condição de investir muito dinheiro. E por isso que eu faço mini cursos com preço acessível, para que todos possam ter acesso. Mas, de fato, eu preciso que você entenda que utilizar uma ferramenta dessa daqui vai te dar muito mais liberdade para poder trabalhar não só com Instagram, mas, por exemplo, com YouTube, com TikTok, Kawaii e o que mais você puder colocar um link na sua bio. Eu vou falar mais sobre isso lá no final do vídeo, mas antes deixa eu te mostrar aqui. Não esqueci não, olha só. Nossa automação aqui com o Typebot, ela já recebe a pessoa com bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento do dia. Por exemplo, estou gravando agora de manhã, 8h30 da manhã. Se eu visualizar esse bot aqui, ele vai me dar bom dia, porque ele já sabe o horário e ele identifica e já me manda mensagem personalizada de acordo com o momento do dia. Logo na sequência, olha só, ele começa a fazer perguntas e coletar dados dos usuários, olha só. Vamos começar? Aí eu coloco aqui um botão. Isso aqui é muito fácil, porque as cores não deixam você se perder. O azul é sempre um bloco que eu estou mostrando na tela. O laranja é sempre um bloco de input. Olha aqui as cores, onde eu estou capturando informações do usuário. Nesse caso é uma resposta, que ele vai clicar no botão. E aí, uma outra mensagem para ele, uma outra mensagem com um botão, dois botões para ele selecionar. Aqui eu nada mais estou fazendo do que capturando a resposta dele, está vendo? E aí eu vou fazendo um quiz aqui com ele, jogando ele de acordo com as necessidades. Eu jogo e direciono aqui para os links de afiliado, que eu já deixo tudo bonitinho aqui, de acordo com as respostas que ele escolheu. E é muito fácil e gostoso você criar uma automação dessa daqui, pela fluidez da plataforma, pela facilidade de usar a plataforma. É difícil você ver uma pessoa que não se encanta com o typebot. Quando a pessoa olha isso daqui, ela fala, putz, te dá muito mais liberdade de fazer automações. E como que eu vendo hoje no Instagram? Como é que eu faço para vender? Por exemplo, fiz um Reels, fiz um vídeo Reels, coloquei lá um produto meu como afiliado, como eu fiz recentemente da cafeteira Ario V60. Eu curto muito café, comprei uma cafeteira, fiz um review, coloquei aqui no Reels no meu Instagram. E como que eu monetizo isso? Bom, eu sou afiliado do Mercado Livre, sou afiliado da Amazon, da Shopee. Então, eu vou lá nessas lojas onde eu compro esses produtos, eu pego o meu link de afiliado e peço para a pessoa, eu dou um código para ela no vídeo, falo, olha, se você quer esse produto, quer que eu te mande esse link, vai no meu link da bio, digita a chave, aí a chave eu forneço para ela no vídeo. Você vai entender melhor agora. Olha isso daqui, estou aqui no meu Instagram, por exemplo, está vendo aqui? Então, eu vou descer aqui, vamos lá no vídeo da cafeteira, que é esse daqui. Está aqui, isso aqui é o vídeo da cafeteira, está vendo? O que eu falo para a pessoa aqui na legenda do meu vídeo? Digite a chave 20 no meu link da bio para receber o link da Ario V60, que é a cafeteira que eu estou fazendo o review aqui. Daí é muito simples, a pessoa não precisa comentar nada, a pessoa pode inclusive estar vendo um anúncio meu, ela olhou isso daqui, ela gostou, ela vai clicar na minha cara aqui, Leonardo Amoy, vai no meu link da bio, vai clicar aqui e vai digitar o que no link da bio? A chave 20, olha só, é só ela vir aqui e digitar a chave de número 20, digitei, enviei e pronto. O link da cafeteira está ali disponível para ela, pela Amazon, pelo Mercado Livre e por onde mais eu quiser enviar. Eu inclusive pergunto se ela gostaria de receber o link por e-mail também, se ela colocar aqui que sim, ela vai pedir o meu e-mail, eu vou colocar aqui. E dessa forma, olha só o que acontece. Entrei aqui no meu e-mail e olha aqui, acabou de chegar, seus links da Ario V60 estão aqui, o link da Amazon e o link também do Mercado Livre para a pessoa poder comprar a cafeteira lá e aí eu ganho como afiliado. Essa automação é a que está funcionando no momento, é a mais barata e o melhor, gente, mais uma vez, é ilimitada. Não importa a quantidade de seguidores que você tem, não importa a quantidade de mensagens que você vai receber. Diferente das outras ferramentas, é que você não é limitado por quantidade e nem por preço pago em dólares de forma absurda. Se você gostou dessa automação, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui e se inscreve no canal. E não deixe de conhecer a nova automação, o meu método que eu criei passo a passo, onde eu ensino para os meus alunos, não só uma nem duas, mas três formas de você ter o Typebot ilimitado hoje no seu computador. Por isso eu falo, não deixe de conhecer, você vai gostar demais. Então, eu vou ficando por aqui, quero te ver de novo, até o próximo. Tchau!